Fala galera! Hoje estou gravando em um lugar diferente, tá? Isso aqui chegou ontem, do Alexandre Bertini, de Santana do Parnaíba, São Paulo. Só que a gente vai deixar aqui separado o nome dele para Tatá, que não está presente. Hoje meu cameraman é o Homem Tremor, é o Mirtolo, ele mesmo. E aí, o cara colou tanto aqui o bagulho que nem sai. Pera aí. Aí, esse aqui é do Tatá. Vamos ver o que o Alexandre mandou para a gente aqui. Se eu achar, para que lado que abre isso aqui, né? Vamos lá. Ó, esse aqui é o Rodrigo Ledomado que mandou para mim, ó. Isso aqui corta até pensamento, Mirtolo. Um abraço para o Ronaldo também, do VKL Pensas. Ronaldo do VKL, ó, ergue aí, ergue aí. Todos os caras que vem com Monza, Cadete, ficam olhando a sua foto lá do Monza. É verdade, ó. O Ronaldo, o carburador ainda está aqui em Rio Preto, tá? Fica tranquilo, que eu sei que você não está de a pé. É, eu esses dias aí estou tendo uns probleminhas de estômago, uns negócios meio esquisitos aí. É peido. É, não sei. Às vezes dá vontade de peidar, não sei. Entendeu? E eu estou dando uma complicada, cara. Hoje mesmo, ó, agora são 14 horas e 35 minutos. Hoje que eu vim trabalhar. Entendeu? Então está parado o trampo. Está aqui, ó, que nem eu peço sempre para vocês nos vídeos, ó. Esse carburador é de uma Puma 1600, tá? É... O Alexandre fez o que eu pedi. Isso aqui é o histórico da nossa conversa. Não precisa filmar o histórico, rapaz. Tá bom, calma. Isso aqui é o histórico da conversa que eu tive com ele sobre a Puma, tá? É muito importante pelo seguinte. Ó, filma direito aí, Zaguela. Para de tremer. Ó, Milton, ó. Para de zoeira. Eu te meto a mão na cara, moleque. É o seguinte, ó. É importante esse histórico aqui. Para de tremer, moleque. Nossa, dá uma picuda no centro. Porque aqui está tudo o que nós conversamos. Então é só eu dar uma lida rápida que eu sei tudo o que é para fazer no carburador dele. Tudo o que nós conversamos. Quanto vai ficar. Entendeu? Então é muito importante isso aí, ó. Então vamos ver como está o carburadorzinho da Puma, do Alexandre. É o segundo cara que tem Puma e manda o cuido. É, o outro foi do... João Sérgio Ferroni. Ah, é, o João Sérgio Ferroni. Não, o João Sérgio Ferroni tem Puma também. Eu estava lembrando do DKV. DKV não, é... Carmanguia. Carmanguia, eu esqueci o nome do menino. Meu Deus do céu, me perdoa. Ele também, ninguém manda ficar sumido, né? Ficar sumido também faz tempo. DKV é do Nelsinho, pô. É, o Nelsinho tem um DKV também. Então vamos lá. Aqui está o carburadorzinho do Puma, tá? Está bonito, hein? É igual ao do Fusca? É, mas não é, né? E a praga não está meio feio. Olha para abrir a praga. Tem um pouco de folga no eixo. Ah, não, não. Está legal. Perto dos que chegam aqui está ótimo. Né? Vamos soltar aqui. Um abraço para o Cusão da D20 também. Lembrei agora. Ó, Milton. Filma aqui, ó. Tem folga no eixo aqui, tá? Vamos ver que a gente apronta aqui com esse eixo aqui depois. E aparentemente está legal. Não é um 30 pique. Parece que é safra nova. Esse aqui não deve ser originalzão do Puma dele, não. Bom, firma para cá, Milton. Ô, Alexandre, depois vou desmontar. Se você não anotou meu WhatsApp, é... Ah, anotou. Anotou. Já te respondi no WhatsApp. Mais tarde eu dou um alôzinho para você. Beleza? Valeu então. Obrigado. Valeu.